Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Alvarei, aqui tá no toque Cheguei no baile, todo trajadão Todo riscadão de tatuagem, elas posam Deu uma tatuada bem gostosa Nessa linda rava deu uma rosa Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga na piroca Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga na piroca Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga na piroca Que é uma tatuada bem gostosa Nessa linda rava deu uma rosa Joga, 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 joga na piroca Essa tatuada tá jogando, tá jogando pro pai Se tu quer piroca, aceita, aceita, se consita também Eu tô do trajadão, gostou da picadilha Hoje é no baile que só jota, conhece a minha pica Se joga, se joga, se joga, se joga, joga na piroca Essa tatuada tá jogando, tá jogando pro pai Se tu quer piroca, aceita, se consita também Eu tô do trajadão, gostou da picadilha Hoje é no baile que só jota, conhece a minha pica Eu tô do trajadão, gostou da picadilha Hoje é no baile que só jota, conhece a minha pica Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Eu parei acertado, tô aqui Tá do toque, tá do toque, tá do toque, tá do toque O DJ 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 DJ